Em novembro de 2013, o Ministério do Comércio lançou o projeto de compra e venda de produtos agrícolas nacionais. O objetivo é incentivar os agricultores e camponeses a produzirem mais, para desenvolverem cada vez melhor e darem outra dinâmica ao setor agrícola no país. Em Benguela, este projeto já começou a dar frutos. Dona Tereza é uma das muitas mulheres que vive na província de Benguela e faz a sua vida nos campos do município da Canjala. O que é que produz? Feijão, mandioca, batata doce, milho. Até recentemente, a sua maior dificuldade encontrava-se no escoamento dos seus produtos. Mas com o surgimento de um novo projeto do Ministério do Comércio, muitos agricultores e camponeses, como a Dona Tereza, têm tido mais oportunidades de vender o que produzem. Anteriormente, nós tínhamos dificuldades em vender os produtos que produzíamos. Com este projeto, eu acho que o programa é bem-vindo. Chama-se Programa de Aquisição de Produtos Agropecuários, ou simplesmente, PAPAgro. E foi criado para melhorar o comércio agrícola, tanto para os produtores, quanto para os consumidores. O objetivo principal é acabarmos com os intermediários, de forma também a pormos no produto, produtos mais baratos e a preço justo. Já participei umas três vezes, achei rentável. A gente tira o produto do campo, traz-se aqui para a canjada e pesamos em quilos e vendemos aqui para o PAPAgro. Os homens do PAPAgro passam a fatura. Essa fatura tem três recibos. Uma que fica com o camponês, a outra com o PAPAgro e uma que fica conosco, que é o comprofativo, que é para poder ser feito o pagamento. Isso não leva tempo nenhum. Automaticamente entregam-nos a fatura, já vem o valor e nós só entregamos o valor. É um processo simples. Um processo que já ajudou a dona Tereza a expandir um pouco mais o seu negócio. Hoje, a banana também já faz parte da sua produção. Está moleira porque estou vendo os ganhos. Bom, no feijão ganhava mais ou menos, na banana estou a ganhar. Por exemplo, meus filhos já não romei a fome, consegui de comer. Nós estamos habituados a vender a banana em Benguela em quilos, mas há 40 quanzas, 40, 37 quanzas o quilo. E aqui a gente vende as 70 quanzas o quilo. Então, mais vale fazer um esforço de sair de Benguela para aqui, para Canjela, que é para vender o produto a um preço mais acessível, que compensa muito. O problema é que o agricultor acabava por vender aos intermediários e os intermediários ganhavam mais que o próprio agricultor. Então, uma forma de nós promovermos a produção nacional e, ao mesmo tempo, fazer com que os preços sejam mais acessíveis, então veio esta ideia do PAPAgro. Mas na Canjela, a demanda já tem estado a aumentar e os agricultores pedem que sejam feitos alguns ajustes. Está-se vantajoso, mas tem algumas desvantagens, que é a quantidade de recepção dos produtos. Aqui tem uma quantidade de recepção muito menor e nós, nos outros mercados, podemos meter a quantidade que nós quisermos, mas há um preço baixo. Espero que, próximas vezes, aumenta o nível de recepção, que os outros também se beneficiaram disso, porque, nesse momento, ele está mais a beneficiar os camponeses. Agora, os agricultores, nós, os agricultores, temos uma quantidade maior de produtos no campo e, assim, não facilita nos vender aqui. Temos que exportar, que é para Luanda. Como vê, nós estamos aqui agora com este caminhão, que eu penso que são de 20 pés, né? 20 pés. E, geralmente, não cabem todos os produtos que eles trazem. Ontem à noite acabou por sair daqui um que foi carregado ontem. Este chegou hoje. E, de facto, há necessidade de mais caminhões, porque os caminhões que vêm não são suficientes para tanta carga que vem para cá. Mas isso é um bom sinal. É, é um bom sinal. Para nós é um bom sinal, porque se nós tivermos aqui a agromerca sempre com gente a vender, é um bom sinal, é um sinal que o programa foi bem-vindo. O Papagro foi lançado a título experimental em novembro de 2013, em nove províncias do país. Para Benguela, está prevista a abertura de mais duas agromercas, entenda-se mercados agrícolas, nos municípios do Bocoio e da Ganga. Legenda Adriana Zanotto